E agora vamos receber a Índia mais guerreira, a mais faceira, a mais bonita da tribo. Com muitas palmas, com muitas palmas, vamos receber a Cunhão Poranga. E atenção, aí vem a Cunhão Poranga, montada em seu cavalo, fazendo uma performance, uma apresentação sensacional. Aí vem Cunhão Poranga. Cunhão Poranga. Cunhão Poranga, montada em seu cavalo, chegando agora para a sua performance. Atenção, na cena do cavalo, vem dançar, 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 vem dançar. Cunhão Poranga, montada em seu cavalo, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Cunhão Poranga, montada em seu cavalo, vem dançar, vem dançar. Cunhão Poranga. Cunhão Poranga. Cunhão Poranga. Vem dançar, vem parceira, vem virando incendia Tem mulher bonita, não se canta, que não foi consagrou Vem, 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 vem Vem, 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 De vir ou porque eu vou me ganhar na zona É desvombra de dance for you Marcia! Nossa, cunha, moranga Rainha do fã Clare! Tanto só faz uma magia na evolução Arrasando os gigantes, gira nesse chão Balançando o compasso do meu coração Aí vem ela, olha só, observe a fantasia Ela que vem representando o gavião real Aí vem nossa querida Luciane Aí vem a Luciane Desde o campo de inspiração De fantasia linda Estava avançando na evolução E ela chega toda sorridente Linda, 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 linda Lindo, linda, linda, linda Em cada elemento do amor, lembra doce e paixão Há bons ídolos em nosso destino Literalmente reconstrução da ilusão Vamos escolher o meu preferido Pra fazer feliz no coração O tempo, o marmo, a dança, o florecante O motivo já vem nos cantos Vai estar Luciane Santos Sonhando o nosso amor ser feliz Dança, 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 faz uma magia na evolução A raza nos engatira nesse chão Rainha do pão jovem Trazendo meu boi, meu boi E representando a nossa cultura Sensacional Olha só, olha só o bailado O sorriso Luciane Santos E a presença do banho garantido O amor sim, o amor sim O amor sim, o amor sim Olha aí Como é que vai ser a credição Olha só Mexendo a mão Mexendo a boca Mexendo a boa na orelha Olha só O tempo, o parque dos florecantes Só tínhamos a aventura no nosso canto Mexendo a orelha Sensacional Engagido Dança, faz uma magia na evolução Mais uma apresentação Maravilhosa Meu boi, meu boi, meu boi Dança, faz uma magia na evolução A raza nos engatira nesse chão Ele cumprimenta Cumprimenta o público E agora começa a dançar Começa a dançar o boi garantido Olha só A performance do nosso boi Mexendo a cabeça Olha só Fazendo um giro completo Esses são os movimentos de um boi real E a presença da rainha do flocão Luciane Com vocês Sinhazinha da fazenda Aí vem a nossa sinhazinha Atenção Observem A chegada da sinhazinha Ela que é a filha do amo E vem com o seu vestido redado O seu vestido rodado Trazendo alegria Carlinhos Chave Sinhazinha do boi caprichoso Fazendo essa apresentação especial O seu vestido redado O seu vestido redado A dor do beleza O meu moreno Florido e bordado Pele e caboclo Cheirosa Tá com cheiro Perfume do ar E a galera cantando São o meu boi pro terreiro Observem o sorriso Você não vai bailar O sorriso da nossa sinhazinha Ei! Ó sinhazinha Ó sinhazinha da fazenda Sorrindo parceiro na arena Traz a luz da estrela no olhar Dança Evolui no meu coração Batendo forte nessa emoção Dá um dia Com o seu vestido redado Aí está Carlinhos Chaves Representando A sinhazinha do boi caprichoso Carlinhos Olha só o sorriso Que sorriso lindo Sensacional Apresentação do inglês Onde irá E agora com vocês Sinhazinha Do boi garantido Aí vem ela Silvia Graziella Chegando Olha aí Sinhazinha do garantido E chegando agora Boi bomba caprichoso Fazendo assim o cenário Totalmente folclórico Aí está Cheiro perfume no ar Vestido redado Acordo Beleza Todo moreno Olha só o carinho Olha só E ela beijando o boi E o boi agora vai pra galera O boi chega até o público E começa a fazer a sua apresentação Vai começar a deixar a cabeça agora Olha o boi deixando a cabeça Sensacional Observem Sensacional É o show do grupo hoje Dança Evolui no meu coração Com a presença Das duas Sinhazinhas da fazenda Assim de amor e paixão Assim é Silvia Graziella Representando o garantido E Carolina Chaves Representando o gabbro Olha só o carinho Olha só O carinho do boi Batendo parte nessa emoção Passa o dia Amor e paixão Vou perder Observem Os movimentos Do boi Mexendo a cabeça Olha só Olha só É espetacular A presença O que o nosso rei Tchau!